E aí galera, beleza? Aqui é o Tutoriais Odorizzi. Hoje eu vou ensinar como criar conta no Mercado Livre Brasil. É isso aí, lembrando que o link tá tudo na descrição do vídeo. Então vamos lá, vocês estão aqui no site deles. Bota aí www.mercadolivre.com.br Vocês cliquem aqui em cadastre-se. Aqui vocês botam o nome e o sobrenome de vocês. Vamos lá. Vou botar Tutoriais Odorizzi. Aqui o e-mail, né? E escreve uma senha aí que vocês querem. Tá uma senha aqui. E cliquem em criar conta. Cliquem em salvar se vocês querem ou não salvar, né? Recomendo salvar. Pronto, a conta já está criada. Vocês podem ganhar pontos. É, fazer compras normal, né? Vocês podem fazer vendas, botar uma coisa aí que vocês quiserem, sei lá, um fone e botar ali pra galera comprar. Aqui mostra os dados, seguranças e sair em minha conta. Isso aqui eu vou mostrar depois, galera. Isso aqui, esse vídeo é como criar uma conta. Se vocês querem um vídeo mais profundo, mostrando tudo que é passo a passo, como funciona o mercado de ponto. Esse aqui é muito bom, muito interessante. Eu irei fazer. Deixa seu gostei e um favorito. Se inscreve no canal, comente no vídeo aí. Até o próximo vídeo. Valeu e fui. Muito obrigado a todo mundo. É isso aí. Fui.